Oi gente, eu sou o Cigano Igor. Você vai conquistar o seu objetivo até o final do ano? Mentaliza aí o seu objetivo. Vamos ver se você vai conquistar ele, tá pessoal? Aqui não tem enrolação não, hein? Aqui é o Fala Verdade. Opa! Gente, é lógico que você vai conquistar seu objetivo. Não tenha um pinguim de dúvida, tá? Aqui ó, o que você quer, você vai conquistar. O que tá no fundo do seu coração, você vai conquistar. Tudo que tá atrapalhando seus caminhos, tá saindo da sua vida. Algo que você planeja muito, vai ser concretizado. Basta você não colocar dúvida. Dona Maria Padilha, a portadora da mensagem, está falando pra você. Vem o que você tanto quer, tá? Não duvide. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. O WhatsApp é o 2198-655-755-755-7556. Obrigado.